Um olhado Um olhado Um olhado Um olhado Mistério 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 Relação 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 Arma 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 Fundição 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 Leve 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 Nem 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 Peso 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 Rocha 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 Vásico 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 Molhado 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 Mistério 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 Relação Relação Arma Arma Fundição Fundição Leve Leve Nem Nem Peso Peso Rocha Rocha Vásico Vásico Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Envergonhado 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 União 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 Transporte 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 Aldeia 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 Dobra 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 Dever Viver Amarbo 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 Vários 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 Romântico 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Envergonhado Envergonhado União União Transporte Transporte Aldeia Aldeia Dobra Dobra Dever Dever Amarbo Amarbo Vários Vários Romântico Romântico Humano 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 Seguro 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 Grosso 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 Trigo Trigo Editar 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 Habilidade 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 Capacidade 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 divertir-se nomear nomear humano humano seguro seguro perceber grosseiro grosseiro trigo editar editar habilidade habilidade capacidade capacidade divertir divertir nomear nomear penir 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 frente 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 imenso 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 Taxa taxa Taxa. Taxa. Aventura. 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 Propriedade. 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 Escopo. 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 Intentares. 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 Resposta. 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 Desapontado. 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 Tenir. Tenir. Frente. Frente. Imenso. Imenso. Taxa. Taxa. Aventura. 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 Aut signaling. Propriedade. Propriedade. Escopo. Escopo. Intentares. Intentares. Vienspl enfin. Resposta Desapontado Desapontado Enterrar 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 Igual 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 Nosh 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 Relativo 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 Retorna 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 Culpa 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 Apesar Apesar Machucar 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 Equilibrar 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 Luta 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 Enterrar Enterrar Igual Nós Nós Relativo Relativo Retorna Retorna Culpa Apesar Apesar Machucar Machucar Equilibrar Equilibrar Luta Luta Inventar 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 Tiro 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 Bravo 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 Excelente 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 Exercício 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 Expresar. 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 Pote. 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 Proveja. 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 Preferir. 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 Preferir-se Derrota 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 Inventar Inventar Tiro Tiro Bravo Bravo Excelente Excelente Exercício Exercício Expressar Expressar Pode Pode Proveja Proveja Preferir-se Preferir-se Derrota Derrota Contudo 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 Padronizar 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 Evento 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 Vitória 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 Tempo Templo 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 Física 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 Sofra 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 Discutir 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 Corredor 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 Contudo Contudo Padronizar 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 Evento 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 Simples Simples Vitória 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 Templo Templo Física 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 Sofra 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 Discutir 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 Corredor 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 Buraco Bahia 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 Imagem 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 Vela 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 Especialmente 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 Montanha 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 Tal 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 Ângulo 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 Significar 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 Compra Compra Buraco Buraco Bahia Bahia Imagem Imagem Vela Vela Especialmente Especialmente Montanha Montanha Tal Tal Ângulo 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 Significar Significar Aparecer 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 Envolver 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 Superfície 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 Admirar 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 Recuperar 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 Mordida 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 Campo 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 De acordo com De acordo com De acordo com Dificilmente 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 Aparecer Aparecer Envolver Envolver Superfície Superfície Admirar Admirar Recuperar Recuperar Mordida Mordida Campo Campo De acordo com De acordo com Areia 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 Dificilmente 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 Internacional 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 E fronteira E fronteira E fronteira E fronteira E fronteira E fronteira Deserto. 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 Acertar. 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 Nervoso 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 Seu 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 Ponto 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 Remover 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 Especial 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 Revisão Revisão Visão Visão Internacional Internacional Fronteira Fronteira Deserto 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 Acertar Acertar Nervoso Nervoso Seu 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 Especial Revisão Revisão Favor 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 Charme 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 Melhores 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 Empregar 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 Fortuna 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 Carregar 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 Confiar em confiar em confiar em confiar em ocorrer 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 preens 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 juríd 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 favor favor charme charme melhores melhores empregar empregar fortuna fortuna carregar carregar confiar em confiar em ocorrer ocorrer breve breve gerir gerir perfeito 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 humor 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 guia 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 latido 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 congelar 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 Circa Seir Marca 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 Quadra 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 Perfeito Perfeito Humor Humor Guia Latido 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 Congelar Elementar 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 Cerca Cerca Seir 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 Marca Marca Quadra 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 A ut Aeronave 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 clientes 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 concentrado 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 Explicar 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 De várias De várias De várias De várias Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Névoa 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Grosso 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 Airnave Airnave Clientes 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 Concentrado Concentrado Explicar Explicar De várias De várias De várias Avise prévio Avise prévio Assim sendo Assim sendo Névoa 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 Duas vezes Duas vezes Grosso Grosso Transmissão 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 Bastante 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 Dúzia 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 Mingai 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 Solta 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 Academia 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 Colar 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 Escavação Escavação Excavação 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 Massivo 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 Transmissão Transmissão Bastante Bastante Dúzia Dúzia Ninguém Ninguém Solta Solta Academia Academia Colar Colar Excavação Excavação Solo Solo Massivo Massivo Século 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 Febre 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 Asa 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 Dor RELAXAR 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 EMBRULHO 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 Dividir 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 Independente 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 Em Linha Rita 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 Sécul Sécul Febre Febre Asa Asa Dor Dor Relaxar Relaxar Fechares Fechares Embrulho Embrulho Dividir 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 Independente Independente Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Droga 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 Região 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 A Floresta 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 Superiores Reparar 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 Contratar 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 Rabo 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 Função 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 Grau 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 Jurar Jurar Droga Droga Região Região Floresta 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 Superiores Superiores Reparar Reparar Contratar 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 Rado рабo Contratar meets LabOD Rado Função Rado Rado O ination Costa Est num TERTARUGA ARRUMADO 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 TEMPESTADO 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 SURDO 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 TENTATIVA 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 TRANCAR 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 Borracha 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 Junte-se 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 Decidir 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 Autor 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 Tertaruga Tertaruga Arrumado 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 Tempestade Tempestade Surdo Surdo Tentativa Tentativa Trancar 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 Borracha Borracha Junte-se 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 Decidir 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 Autor Autor Librar 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 Surpresa 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 Calor Conversação 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 Defender 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 Facto 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 Alvo 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 Parece Parece Librar Librar Surpresa Surpresa Funcionários 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 Calor Calor Conversação Conversação Defender Defender Facto 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 Alvo 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 Parece Parece Inferior Inferior Justo 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 Célula 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 Nenhum Redação 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 Salve 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 Soma 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 Falhou 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 Aumentar 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 Justo Justo Célula Célula Escalar Escalar Nenhum Nenhum Redação Redação Salve Salve Soma Soma Falhou Falhou Aumentar Aumentar Conectar Conectar Importante 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 A principal A principal A principal A principal Agulha 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 Ordenar 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 Justa 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 Voar 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Suceder 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 Abençoe 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 A principal A principal Agulha Agulha Ordenar 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 Justa 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 Voar Voar Em dobro Em dobro Suceder Suceder Abençoe Abençoe Classificação Classificação Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Tímido 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Inseto 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 Movimento 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 Aguentar 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 Orgulho 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 Salto 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 Sociedade 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 Sempre que Sempre que Tímido Tímido Desde há Desde há Inseto Inseto Louco Louco Movimento Movimento Aguentar Aguentar Orgulho 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 Salto Salto Sociedade Sociedade Eutrónicos 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 Compartilhares 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 Compartilhar Chorar 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 Falso 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 Geração 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 Balanço 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 Vão 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 Universo 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 Outro 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 Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Eltrónicos Eltrónicos Compartilhar Compartilhar Chorar Chorar Falso Geração Geração Balanço Balanço Vão Vão Universo Universo Outro Outro Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Pessegeiro 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 Continuar 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 Adormecido 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 A armazenicia Ganho 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 Colhaita 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 Dicionário 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 Providenciar 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 Cultura 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 Permanecer 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 Descrever 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 Pessageiro 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 Continuar Continuar Adormecido 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 Ganho 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 Colhaita Colhaita Dicionário Dicionário Providenciar Providenciar Cultura Cultura Permanecer Permanecer Descrever Descrever Variar 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 Educado 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 Supurar 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 Peça 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 Palivo 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 Clima 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 Més 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 Instante 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 Provável 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 Objetivo 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 Variar Variar Educado Educado Superar Superar Peça Peça Pálido 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 Clima Clima Més Mês Mês Instante 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 Provável Provável Objetivo 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 Anunciar 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 Culpado 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 Deveria 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 Teto 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 Certo 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 Causa 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 Eletricum 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 Carpinteiro Vantagem 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 Anunciar Anunciar Carteira Carteira Culpado Culpado Deveria Deveria Teto Teto Certo Certo Causa Causa Electricum 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 Carpinteiro Carpinteiro Vantagem Vantagem Idiota 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 Casar 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 Incentivar 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 Segredo Segredo Concha Emprestar Músculo 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 Escorregar 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 Tribunal 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 Imposto 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 Casar Casar Incentivar 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 Segredo 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 Concha 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 Músculo Músculo Em Vez Em Vez Em Vez Em Vez Em Vez Cancelar 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 Formato 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 Pouco 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 Voto 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 Comprimento 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 Mobília 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 Pena 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 Em vez Em vez Segue Segue Cancelar Cancelar Estranho Estranho Formato Formato Pouco Pouco Voto Voto Cumprimento Comprimento Mobília Mobília Pena 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 futuro 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 Aryan 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 sombra 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 batalha 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 Torção 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 Corrida 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 Possivelmente 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 Reduzir 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 Em 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 Necessário Necessário Futuro 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 Área Área Sombra Sombra Batalha 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 Torção Torção Corrida 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 Em Em Cumprimentar 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 Ao lado Ao lado Ao lado Perder-se 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 Abaixo 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 Folha 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 Honesto 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 Vergonha 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 Aceitar 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 Gesto 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 Cumprimentar 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 Ao lado Ao lado Perder-se 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 Abaixo 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 Graduado Graduado Folha 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 Honesto 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 Vergonha 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 Aceitar 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 Gesto 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 Altamente 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 Lá 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 Azidar 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 Competir 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 Acreditam 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 Comprimido 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 Perfeito 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 Chão 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 Tradição 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 Roubar 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 Altamente 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 Lá Lá Azidar 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 Céu Céu Competir 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 Acreditam 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 Comprimido 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 Perfeito Chão Chão Tradição Tradição Roubar Roubar Horrôn 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 Introduzir 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 Fêmea 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 Entrada 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Aplique 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 Exemplo 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 Quaçar 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 Dúvida Dúvida Horror Horror Introduzir Introduzir Fêmea Fêmea Entrada Entrada Quadro Armação Quadro Armação Aplique Aplique Exemplo Exemplo Quaçar Quaçar Dúvida Dúvida Truque Truque Derramo 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 Estômago 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 Companheiro 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 Morto 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 Pilosos 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 Algodão 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 Inundar 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 Difícil 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 Curso 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Ramo Ramo Estômago Estômago Companheiro 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 Morto Morto Moro Pilosos Piidosos Pilosos 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 Algodão Algodão Inundar Difícil Curso Curso Desenho animado Desenho animado Muito 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 Raramente 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 Alvorecer 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 Reunir 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 Meção 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 Prazo 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 Tratar 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 Conduzir 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 Silêncio 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 Pediram prestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Muito Muito Raramente Raramente Ovorcer Ovorcer Reunir Reunir Menção Menção Prazo Prazo Tratar Tratar Conduzir Conduzir Silêncio Silêncio Pedir emprestado Pedir emprestado Mensagem 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 Prisão 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 Diminuir 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 Pratica 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 Mediá Media 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 Medio 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 Amizade 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 Porto 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 Nativo 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 Viagem 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 Mensagem Mensagem Prisão 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 Diminuir Diminuir Prática Prática Média 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 Médio 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 Amizade 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 Porto 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 Nativo 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 Viagem 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 Esforço 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 Diabo 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 ansioso 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 perdão 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 coisa 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 março 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 problema 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 adolescente 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 algum lugar algum lugar algum lugar algum lugar algum lugar honra 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 esforço esforço diabo 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 ansioso 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 perdão perdão coisa 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 março 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 problema 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 adolescente 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 Antepassado 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 Sujeito 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 Secretário 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 Mentira 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 Exame 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Doença 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 Pressa Através 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 Perambular 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 Antepassado Antepassado Sujeito 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 Secretário 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 Mentira 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 Exame 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 Pressa, através, através, perambular, perambular, cérebro, 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 gritar, 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 gritar. Gritar Reclamar 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 Palco 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 Palácio 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 Líquido 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 Pekoc 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 Pol 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 Durido 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 Casal 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 Cerebro 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 Gritar 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 Reclamar 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 Palco 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 Palácio 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 Líquido 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 Pekoc 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 Pólu 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 Durido Dúrido Durido Casal 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 Coragem 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 Manga 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 Enquanto 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 Cadeia 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 Senhor 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 Sabedoria 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 Ganhar 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 Pipa 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 Importam 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 Pista 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 Coragem Coragem Manga Manga Enquanto Enquanto Cadeia Cadeia Senior Sabedoria Sabedoria Ganhar Ganhar Pipa Pipa Importam Importam Lista Lista Preço 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 Diferente 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 Prazer 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 Ampla 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 Herói 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 Com Garganta 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 Altura em outro lugar 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 vale 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 preço preço diferente diferente prazer prazer ampla ampla herói herói curioso curioso garganta garganta altura altura em outro lugar em outro lugar vale vale piloto 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 liberdade 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 projeito 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 considerar considerar consider 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 momento 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 Depressivo 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 Registro 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 Ferver 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 Faculdade 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 Osso 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 Piloto Piloto Liberdade Liberdade Projeto Projeto Considerar Considerar Momento Momento Depressivo Depressivo Registro Registro Ferver Ferver Faculdade Faculdade Osso 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 Sincer 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 Riqueza 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 Dinheiro 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 Relatório 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 Sentido 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 Voz 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 Multiplicar 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 Sangue 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 Jornal 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 Troca Droga 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 Sincer Sincer Riqueza Riqueza Dinheiro Dinheiro Relatório Relatório Sentido Sentido Voz Voz Multiplicar Multiplicar Sangue Sangue Jornal Jornal Troca Troca Língua 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 Público 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 Estúpido 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 Vazo 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 Águia 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 Confundir 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 Diretor 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 Levantar 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 Adulto 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 Diligente 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 Língua Língua Público Público Estúpido Estúpido Vazo Vazo Águia Águia Confundir Confundir Diretor Diretor Levantar 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 Adulto 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 Diligente 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 Suave 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 Desenvolve 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Cego 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 Desafio 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 Experiência 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 Obedecer 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 Solteiro 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 Departamento 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 Milhão 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 Suave Suave Desenvolve Desenvolve Muito pequeno Muito pequeno Cego Cego Desafio Desafio Experiência Experiência Obedecer Obedecer Solteiro Solteiro Departamento Departamento Milhão Milhão Real 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 Raison Raison Região 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 Resultado 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 Berbeiro Verbeiro 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 Calma 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 Capítulo 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 Raiz 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 Devo 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Cutar 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 Real 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 Rezão 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 Resultado Resultado Verbeiro 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 Calma Calma Capítulo Capítulo Raiz 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 Devo 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Cutar 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 Cruz 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 Cost Cintura 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 Perdoar Bate-papo 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 Refeição 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 Proteger 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 Prémio 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 Preguiçoso 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 Acontecer 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 Palistra 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 Cruz 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 Cintura 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 Perdoar Perdoar Bate-papo 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 Prémio Preguiçoso Preguiçoso Acontecer Acontecer Palestra Palestra Atrás 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 Selecionar 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 Contraste 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 Sussurro 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 Assindo 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 Durante 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 Gigante 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 Nível 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 Consertar 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 Presente 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 Atrás Atrás Selecionar Selecionar Contraste Contraste Sussurro Sussurro Ácido Ácido Durante Durante Gigante Gigante Nível Nível Consertar Consertar Presente Presente Conveniente 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 Climora 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 Tecnologia 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Aluno 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 Tesouro 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 Prata 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 Joelheria 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 Castelo 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 Conveniente Conveniente Climora Climora Tecnologia 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 Tesouro, prata, prata, lacuna, lacuna, joalharia, joalharia, castelo, castelo, aconselhar, 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 batida, 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 valor, 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 tender, 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 fundo, fundo, fundo. Bombear, 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 bombear. Escriturário 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 Crescer 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 Consiste 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 Aconselhar Aconselhar Batida 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 Fundo Bombear Bombear Escriturário Escriturário Aço Aço Crescer Crescer Consiste Consiste Reunçar 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 Guarda 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 Chefe 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 Princípio 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 Alma 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 Amostra 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 Lama Alma Lama Plano Chuveiro 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 Reunçar Guarda Chefe Chefe Princípio Alma Alma Amostra Amostra Aceita Aceita Lama Lama Plano Chuveiro 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 Estrutura 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 Documento 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 Enganar Inganar 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 Tor 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 Posada 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 Pertencer Promessa 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 Medo 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 Todo Todo Estrutura Estrutura A figura A figura Documento Documento Enganar Enganar Torre Torre Pousada 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 Pertencer Pertencer Promessa Promessa Medo 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 Diário 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 Ferro 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 Produzir 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 Pista 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 Espalhar 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 Tigela 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 INSISTIR INSISTIR GOSTO 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 ATIVO ATIVO VIVO DIÁRIO FERRO FERRO PRODUZIR PRODUZIR PISTA PISTA ESPALHAR 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 TIGELA 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 INSISTIR 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 GOSTO 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 PACIENTE 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 LIŠU 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 Brilho Dobrar 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 Fresco 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 Masculino 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Entre 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 Querida 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 Falta 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 Paciente 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 Lixo Lixo Brilho Brilho Dobrar 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 Fresco Fresco Masculino 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 A não ser que A não ser que A não ser que Entre 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 Querida Querida Falta Falta Semente 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 Sólido 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 Claro 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 Amplo 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 Extensão 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 Paz 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 Chateado 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 Adiante 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 História 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 Sobrinho 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 Semente Semente Sólido Sólido Claro Claro Amplo Amplo Extensão Extensão Paz Paz Chateado Chateado Adiante Adiante História História Sobrinho Sobrinho Previsão 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 Informar 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 Exército Marinha 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 Cru 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 Geral 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 Soldado 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 Fornecem 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 Montante 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 Sobrinha 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 Previsão 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 Informar Informar Exército Exército Marinha 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 Cru 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 E Geral Geral Soldado Soldado Fornecem Fornecem Montante Montante Sobrinha Sobrinha Cansado 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 Custo 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 De repente De repente De repente De repente Casamento 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 Dívida 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 Memória 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 Imagina 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Combustível 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 Uniforme 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 Cansado Cansado Custo Custo De repente De repente Casamento Casamento Dívida Dívida Memória Memória Imagina Imagina O suficiente O suficiente Combustível 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 Uniforme Uniforme Anjo 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 Alarme 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 Limitar 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 Diário 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 Lavandria 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 lei 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 murciaria 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 guerra 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 compor 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 examinar 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 anjo 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 alarme alarme limitar limitar diário 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 lavandaria lavandaria lei lei murciaria murciaria morciaria pura guerra alguma das coisas não tira op dictada lisa morciaria »,heavy robertnor h Examinar Examinar Forno 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 Temperatura 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 Evitar 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 Costumeiro 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 Comparecer 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 Tarefa 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 Inferno 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 Permitir 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Ninho 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 Forno Forno Temperatura Temperatura Evitar Evitar Costumeiro Costumeiro Comparecer Comparecer Tarefa Tarefa Inferno 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 Permitir 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 Em voz alta Em voz alta Ninho Ninho Carvão 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 Animado 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 Educar 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 Situação 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 Devicar 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 Deslizar 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 Além 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 Ponte 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 Excitar 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 Descobrir 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 Carvão 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 Animado 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 Educar Educar Situação 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 Devicar Devicar Descobrir 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 Além 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 Ponte 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 Excitar Excitar Descobrir 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 Função 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 Empresa 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 Maconha 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 Acima 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 Oferta 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 Romance 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 Respeito 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 Comércio 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 Sem 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 Lançar 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 Função 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 Empresa Empresa Maconha Maconha Acima Acima Oferta 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 Romance Romance Respeito 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 Comércio 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 Sem Sem Lançar 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 Escravo 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 Renda 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 Advertir 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 Ordem 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 Fumaça 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 Respiração 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 Subir 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 Impressionar 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 Ser Ser C C Poder 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 Escravo Renda Renda Advertir Advertir Ordem Ordem Fumaça Fumaça Respiração Respiração Subir Subir Impressionar 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 C C Poder Poder Lidar 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 Cotovelo 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 Pulmão Pulmão Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Fio 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 Receber 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 Ou 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 Despertar 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 verdade militares 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 lidar lidar cotovelo cotovelo pulmão pulmão em vez de em vez de fio fio receber receber ou ou despertar despertar verdade verdade militares militares complicado 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 Negrau 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 Já 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 Campanha 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 Filme 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 Costa 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 Antigo 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 Arco 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 Lógico 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 Servir 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 Complicado Complicado Negrau Negrau Já Já Campanha Campanha Filme Filme Costa Costa Antigo Antigo Arco Arco Lógico Lógico Servir Servir Preparar 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 Multidão 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 Confortarão confortável empréstimo desaparecer rastrear rastrear próprio 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 greve greve ainda 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 foco 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 preparar preparar multidão multidão confortável 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 empréstimo empréstimo desaparecer desaparecer requer então Próprio Próprio Greve Greve Ainda Ainda Foco Foco Criu 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 Picante 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 Junção 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 Pressione 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 repolho 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 adicionar 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 orar 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 propósito 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 Desastre 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 Completo 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 Criou Criou Picante Picante Junção Junção Pressione Pressione Repolho Repolho Adicionar Adicionar Orar 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 Propósito Propósito Desastre Desastre Completo 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 Rápido 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 Desejo 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 Personalizadas 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 Recioso 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 Fluxo 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 Inveja 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 sério 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 terrível 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 trilho 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 partida 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 rápido 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 desejo desejo personalizadas 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 receoso 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 fluxo 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 inveja inveja sério 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 terrível 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 trilho trilho todo repetir 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 interesse 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 Remédio Oficial 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 Operar 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 Admitem 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 Perda 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 Pol 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 Swole 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 Cebola Com um ouro 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 Repetir 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 Interesse 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 Remédio Remédio Oficial Oficial Operar Operar Audacity Admitem 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 Administrum Permédia Parada Perda Perda Por Op Ob超 Cebola Cebola Com um ouro Com um ouro Convite 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 Tempa 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 Sniante 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 Farinha 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 Universidade 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 Mente Ment 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 Aqpender 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 Exvição 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 Convite Convite Tampa Semilhante Semilhante Farinha Farinha Universidade Universidade Mente Mente Arrepender Arrepender Solto Solto Queimar Queimar Exvição Exvição Trovão 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 Acordado 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 Acidente Acordado 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 Efeito 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 Apertar 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 Borboleta 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 Poema 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Linha 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 Trovão Trovão Acordado Acordado Acidente 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 Um negócio Um negócio Efeito 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 Apertar Apertar Borboleta Borboleta Poema 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Linha 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 Ataque 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 Trimestre 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 Afeiçoado 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 Exigem 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 Salário 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 Patrão 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 Eleger 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 Talento 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 Pó 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 Poluídes 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 Ataque Ataque Trimestre Trimestre Afeiçoado Afeiçoado Exigem Exigem Salário Salário Patrão Patrão Eleger Eleger Talento Talento Pó Poluídse Poluídse Morango 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 Selvagem 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 Experimentar 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 Sessão 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 Cura 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 Sessão Sessão Cura CERIMONIA CERIMONIA ARMA DE FOGO ARMA DE FOGO ARMA DE FOGO ARMA DE FOGO RESOLVER 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 UNIDADE 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 MORANGO MORANGO SELVAGEM 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 EXPERIMENTAR EXPERIMENTAR SEÇÃO SEÇÃO CORA 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 SOLITÁRIO 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 CERIMONIA 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 ARMA DE FOGO ARMA DE FOGO ARMA DE FOGO RESOLVER RESOLVER UNIDADE UNIDEADE UNIDADE DIFUNDido 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 NOTA Nota Toss 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 Conjunto 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 Médico 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 Espero 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 Erro 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 Tarifa 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 Acho 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 Vizinho 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 Difundido Difundido Nota Nota Toss 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 Conjunto Conjunto Médico 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 Espero Espero Erro 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 Toss Acho 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 Vizinho 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 Compost Complexo 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 Prejuízo 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 Trabalho 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 Ilha 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 Concurso 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 Vista 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 Pia Pia Forma 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 Unha 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 Comunidade 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 Complexo Prejuízo Trabalho Ilha Concurso Concurso Vista Vista Pia Pia Forma Forma Unha Unha Comunidade Comunidade Derramar 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 Golpe 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 Colina 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 Capitão 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 Mueva 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 Índice Orgulhoso 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 Tor 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 Rota 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 Brigo 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 Derramar Derramar Golpe Golpe Colina Colina Capitão Capitão Moeda Moeda Índice Índice Orgulhoso Orgulhoso Tor Tor Rota Rota Brigo Brigo Perigo Violento 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 Opinião 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 Auxiliado 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 Planeta 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 E o mento, e o mento, e o mento. Sibonete, 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 Caminho, Caminho, Caminho. Caminho Capaz 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 Possível 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 Violento Opinião Opinião Auxiliar Auxiliar Planeta Planeta Lembrar Lembrar Elemento Elemento Cibonete Cibonete Caminho Caminho Capaz 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 Possível Possível Senhor 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 Realizar 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 Nação 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 Comum 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 Aposta 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 Exato. Maneira. 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 Cidadão. 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 Cossão. 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 Personagem. Cossõ. Cossão. 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 Senhor. Realizar Realizar Nação Nação Comum Comum Aposta Exato Exato Maneira Cidadão Cidadão Coção Coção Personagem Personagem Contra 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 Destruir-se 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 Maravilha 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 Contra 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 Entrar 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 Hábito 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 Esfregar 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 Desperdício 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 Tózinho 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 Júnior 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 Contra 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 Destruir-se Destruir-se Maravilha Maravilha Contra 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 Esfregar Desperdício Desperdício Pauzinho Pauzinho Júnior Júnior Contato 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 Alegria 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 Exportar 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 Importar 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 Tubarão 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 Estrangeiro 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 Comunicar 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 O Lavrao O Lábrão O Provista 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 Oceano 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 Contato Contato Alegria Alegria Exportar Exportar Importar Tubarão Tubarão Estrangeiro Estrangeiro Comunicar Comunicar Ladra-o Ladra-o Provista Provista Oceano Oceano Depender 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 Natureza 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 Elogiu 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 Fábrica 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 Inteligente 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 A T A T A T A T Hospedeiro 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 Reforma 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 Ervilha 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 Andorinha 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 Depender Depender Natureza Natureza Elogio Elogio Fábrica Fábrica Inteligente Inteligente Até Até Hospedeiro Hospedeiro Reforma Reforma Ervilha Ervilha Andorinha Andorinha Frase 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 Cronograma Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Ambront Ambrontar Comparar 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 TENDÊNCIA TENDÊNCIA DENTRO 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 EXISTIR 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 GUAS 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 GRANDE 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 FRASE FRASE CRONOGRAMA CRONOGRAMA LIDAR COM LIDAR COM AMDRONTAR AMDRONTAR COMPARAR COMPARAR TENDÊNCIA TENDÊNCIA DENTRO DENTRO EXISTIR EXISTIR GUAS 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 GRANDE GRANDE UTIO 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 CARIDADE 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 CORRIGIR 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 Maçante. 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 Por pouco. Por pouco. Por pouco. Por pouco. Lista. Pista. 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 Travesseiro. 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 Sete. 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 Ferramenta. 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 Útil. útil caridade caridade corrigir corrigir menor menor maçante maçante por pouco por pouco lista lista travesseiro travesseiro sete 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 ferramenta ferramenta juiz 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 ansioso juventude 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 Contês 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 Pelo 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 Mastigaço 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 Pelação 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 Convidado 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 De fato De fato De fato De fato Força 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 Juiz Juiz Ansioso Juventude 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 Conter Conter Pelo 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 Mastigaço 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 Pelação Pelação Convidado Convidado De fato De fato De fato Força Força Conquistar 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 Espaço 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 Consultorium Local Grammatica 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 Soutac 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 Período 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 Resistente 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 Grampo 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 Polvar Polvar Provar 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 Conquistar Conquistar Espaço 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 Consultorio Consultorio Local 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 Grammatica 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 Sotaque 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 Período 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 sector Período V識odo Resistente Resistente Drão Revert Provar